E aí galera, vou compartilhar mais uma modificação de mapa de GTA V para San Andreas Agora o prédio Arcadian Buzines Center Esse aqui é a versão original de Los Santos Essa aqui eu estou demonstrando de frente Isso aqui vem originalmente no GTA San Andreas E agora eu vou mostrar para vocês como é a versão de GTA V Olha ele ali, gigante E olhem a iluminação dele à noite, como está muito bonita, olha só Olha essa iluminação de prédio Em comparação com os prédios originais aqui de Los Santos Eu deixei escuro que é para poder destacar mesmo a iluminação Que foi adaptada aqui no mapa de Los Santos Aqui, olha Está perfeito, ficou bem ajustadinho aqui A melhor posição possível que deu para poder encaixar aqui no mapa Então a noite já fica incrível, né? Muito bonita Olha só o prédio Vou colocar Didi aqui Para vocês verem Olha aí Arcadian Buzines Center Então ele foi a melhor posição que ela conseguiu encaixar aqui Está aqui, olha Tem escada para você poder dar um rolê aqui por dentro Dá uma olhada E por aí vai A textura está muito boa A estrutura 3D cheia de detalhes, tá? Então aqui, este local do mapa aqui, olha Foi o melhor local que conseguiu encontrar para poder adaptar, tá? Os veículos passando por cima do prédio aí, olha Porque o prédio passa um pouquinho para a rua, né? A estrutura do prédio Devido ao tamanho dele ser muito grande Então o bom é que ele só vai alterar a estrutura mesmo 3D do prédio que estava aqui anteriormente Não vai alterar nada lá da pasta data, tá? Vocês só diminuam A... O efeito Lá no menu avançados Lá o efeito FX Para baixo, tá? O mínimo possível e já era E olha só que bonito Muito bacana Muito bonito ficou E... Lá em cima O L ponto aqui Perfeito, né? Em compensação Olha lá o de Sanders O tamanho bem pequenininho O L ponto aqui Perfeito também Opa, vai cair Beleza? Então galera O link de download na descrição Só tomem cuidado Caso você já tenha Algum outro mapa Que altere algum desses prédios aqui Por exemplo Que nem o prédio Do FBI Ou o Maze 3 Lá Vocês tomem cuidado Desativa eles Qualquer coisa Para poder testar Este daqui Aí no seu GTA Tá? Pode ser que carregue Tudo junto Cada um No seu canto Ou acaba Se caso travar Vocês removam um e Adicionam o outro Ok? Olha aí Perfeito, né? Soba Sobe Olha aí Gigante Então Fui